Fala aí pessoinhas, beleza? Simbora pra mais um Diário de Bordo, dessa vez vamos falar sobre o Plasma 5.15. Roda a vinheta! E aí pessoinhas, beleza? Simbora então pra mais um Diário de Bordo. Eu gostaria de lembrar que eu já vim aqui no canal e falei sobre o Plasma 5.15, ok? Quando ele estava em versão pré-lançamento, os caras estavam pedindo aí pra que as pessoas baixassem a ISO, utilizassem o sistema pra fazer o report de bugs, de erros e pra que os aprimoramentos acontecessem antes da versão final ser lançada. Infelizmente, nessas duas últimas versões, a 14, até onde eu me recordo, também não teve um vídeo de promo, né? De apresentação do Plasma, dos features e tal. E a gente acabou ficando muito com o que foi publicado no site oficial do KDE, kde.org, e também nos vídeos que as pessoas fizeram. Eu não vou fazer um vídeo detalhando ponto a ponto do que foi lançado no Plasma 5.15, porque tem muita coisa e é um pouco até difícil de mostrar alguns dos aprimoramentos, alguns dos recursos novos. Eu estou mostrando pra vocês na tela, em algum determinado momento, os vídeos capturados com o celular, eu fiz o upgrade naquela máquina de teste que está naquele Macbook de teste, que tem recursos extremamente limitados, o sistema ficou muito bacana. Já fiz upgrade aqui no meu notebook de trabalho diário, ele voltou, ressurgiu das cinzas, então também está rodando bacaninha aqui, estou fazendo o upgrade no computador da minha esposa, aliás, já até acabou. Então, assim, o computador aqui de produção também já está rodando com o Plasma 5.15, inclusive esse áudio está sendo gravado nele. Cara, assim, o sistema está fantástico, eu não presenciei nenhum problema, nenhum bug, nenhum erro, nenhum crash que me fez, sei lá, ter que dar um reboot ou deslogar da sessão. Então, as coisas estão muito fluidas, estão melhorando. Os recursos implementados fazem muito sentido, vou fazer um apanhado bem geralzão. Aliás, eu também quero deixar aqui na tela um pequeno vídeo, só apresentação, tá, pra que vocês cliquem aí na descrição e depois vão lá nesse canal pra verificar, porque esse cara fez um vídeo muito bacana sobre os features, não sobre todos, tá, mas sobre vários dos features que chegaram nessa versão 5.15. Então, eu acho muito legal, se você quiser ver com mais clareza, né, quiser dar uma olhada no vídeo mesmo, no visual, o que que está chegando, dá uma olhadinha nesse vídeo, tá. É de um canal chamado The Linux Experiment, e, meu, o vídeo do cara ficou muito show de bola, no final das contas, ele tá meio que um vídeo promo do que a versão 5.15 tá trazendo, tá. Eu acho que vale muito a pena, então, vocês conferirem. Tô mostrando aí pra vocês um trechinho, até tô um pouquinho de lado aqui na tela, pra que essas coisas apareçam aqui desse lado aqui, onde tá a minha mão, beleza. Mas, enfim, a gente teve vários aprimoramentos nos widgets, nos plasma widgets, nos system settings, várias repaginações, as coisas estão ficando mais no lugar ali naquela parte de configurações do sistema. Nós temos uma coisa que eu acho que é muito bacana, é uma das coisas que chama bastante atenção nessa versão, que é aquela integração cross-platform que provavelmente pode acabar aí com as inconsistências que existem em aplicativos que não são GTK, que não foram desenvolvidos exclusivamente para o plasma. Isso ainda, para os aplicativos em si, isso ainda, eu diria que seria um estágio inicial, tá. A gente pode ver isso melhorando daqui pra frente, isso sendo ativado no decorrer agora das próximas versões dos aplicativos e até mesmo do plasma. Outra coisa muito bacana é que nessa versão daqui pra frente, a gente também pode ter a resolução desse problema com empacotamentos em containers, como o Flatpak e o Snap. a gente pode finalmente agora resolver essas questões de, tipo, você vai instalar um snap, o aplicativo carrega uma fonte completamente diferente do sistema, um tema completamente diferente do sistema, as coisas não se encaixam. E com essa integração aqui que está sendo apresentada no 5.15, isso começa a ser possível de desaparecer, tá. esses aplicativos podem se comportar como se fossem aplicativos nativos mesmo do plasma. O Discover, que é a loja de aplicativos, instalador de aplicativos, gerenciador de atualizações do plasma, recebeu um monte de melhorias. E assim, é bem interessante. Eu não diria que o Discover hoje é a melhor solução de loja virtual pra Linux, mas é interessante que acredito ser uma das únicas que resolve tudo em um lugar só. Ele faz as atualizações, ele gerencia não tão bem, acredito que isso pode melhorar ainda bastante os canais de software, e também ele faz as instalações de aplicativos, ou seja, está tudo ali. Instalação, atualização, gestão de canais de software, ativação, inclusive, nos canais de flatpack e snap packages. Inclusive, nessa versão, você pode já adicionar os canais flatpack direto da interface gráfica, achei bem bacana isso. Então assim, tem várias melhorias ali no Discover, que realmente fazem muito sentido, e que muita gente estava esperando que chegasse já tem um bom tempinho. Também temos aí improvements, melhorias no gerenciador de janelas, melhorias no Weyland. As coisas no Weyland ainda estão, eu não diria que engatinhando, mas já estão tomando aí um corpo bacaninha. Falta bastante, falta bastante sim, inclusive a gente precisa de mais pessoas testando, o problema é que em produção geralmente acaba sendo um pouquinho complicado você utilizar o Weyland. Teve uma pessoa até que me fez uma pergunta aqui no canal sobre a minha experiência com o Weyland. Eu não consigo responder porque eu geralmente não utilizo essa sessão, porque nos meus computadores ela ainda é um pouquinho problemática. E também geralmente eu estou fazendo alguma coisa com um prazo muito curto de tempo, então eu acabo tendo que focar naquilo que eu preciso entregar. E os vídeos acabam consumindo bastante, então o tempo livre acaba sendo dedicado para essas coisas. O Network Manager, que é o gerenciador de rede, também recebeu vários aprimoramentos, e agora também a gente tem a possibilidade de utilizar o WireGuard VPM direto do gerenciador de rede. Bem bacana isso. É um recurso também que muita gente estava esperando, muita gente viu uma utilidade enorme. Tivemos aí também o repaginamento dos ícones do Breeze, que deu um toque bacana para essa versão. Deu um polimento interessante. E várias outras coisas, várias partes visuais de organização, de correção de bug, e realmente de aprimoramento do sistema, inclusive de desempenho, de performance. O que eu posso dizer da minha experiência com o Plasma 5.15 até agora? Aquilo que eu já comentei no começo do vídeo, que eu não tive crash, eu não tive nenhum bug visível na tela, eu não tive nenhum... não foi necessário reiniciar o sistema em nenhum momento por conta de algum problema. O único problema que eu tive não tem absolutamente nada a ver com o Plasma, e sim com o software que eu estava testando, que inclusive eu gostaria de trazer aqui, fazer um vídeo para vocês falando sobre ali, três softwares colocando ele lado a lado, mas um desses softwares estava com leaks de memória, então toda vez que eu carregava algumas coisas nele, ele estourava a memória do meu sistema, e aí as coisas começavam a parar assim mesmo, utilizando ali o Ctrl Alt Esc, que é um atalho para você matar a aplicação, ele gera aquela caveirinha para você clicar, já as coisas se resolviam. E o problema se dava porque o leak de memória extrapolava, e eu começava a jogar isso para cache, a máquina ficava inutilizável, porque são computadores um pouco mais antigos, eu não tenho SSD, os HDs eles operam em uma velocidade muito mais lenta, então você já viu, quando você entra no swap, aí a coisa, putz, descarrilha tudo, mas não é a culpa do sistema, desse software exclusivamente, eu afirmo com muita certeza, porque eu fui pesquisar na internet, se existia alguma coisa relacionada a isso, e de fato, no passado, já existiam muitos problemas de leak de memória, nesse software, me parece que tinha sido corrigido, mas essa nova versão, acho que a coisa voltou a funcionar, ou isso está acontecendo, porque ele foi destinado para um ambiente específico, e quando eu estou utilizando ele em outro, provavelmente tem alguma coisa ali, que está deixando esse erro voltar a acontecer. Enfim, fora isso, o sistema continua botando, com um consumo absurdamente baixo, eu mostrei aí no vídeo, o Macbook, cara, esse Macbook tem 2 GB de RAM, é um dual core bem antigão, mas bem antigão mesmo, ele está rodando muito de boa, dá para você utilizar esse computador no dia a dia, tranquilamente, claro, que não dá para forçar a barra na navegação, porque hoje os browsers, se deixar, pô velho, 10, 15, 16, 18, 20 GB de RAM, vai para o browser, porque, né, mas dá para você utilizar ele de boa, principalmente para uso de escritório, e o Plasma 5.15, está fazendo com que isso seja possível, eu cheguei a comentar em um vídeo, que eu estava fazendo um breve overview do Ubuntu 19.04, eu botei ele ali para fazer o teste também, apesar de ter carregado de forma bem mais fluida do que no passado, porque o Gnome sofria bastante em máquinas como essa, ainda assim, essa experiência que eu estou tendo com o Plasma 5.15, de ser possível utilizar de forma bem fluida, em máquinas desse tipo, dessa idade, com esse spec bem limitado, assim, é invejável, e eu só estou conseguindo ver no Plasma. No mais, eu acho que o Plasma atingiu um nível de maturidade excepcional, faz muito, mas muito tempo mesmo, que eu não consigo dizer qual foi o problema que eu tive com o sistema, realmente faz muito tempo, os problemas que eu tinha no passado, enfim, não eram muito relacionados ao sistema, porque ao ambiente, o conjunto da obra ali, porque era mais uma questão de que as pessoas não estavam fazendo o que elas precisavam fazer, que eram as atualizações, e aí eu tinha alguns processos rodando no fundo, que atualizavam algumas coisas, e as coisas desandavam um pouquinho, mas no final das contas, mantendo o sistema atualizado, no caso do Keiri e Neon, porque isso aqui está sendo feito em cima do Keiri e Neon, você não tem problema, fora isso, tem bastante gente rodando ali em cima do Kubuntu 18-04, que está com o Plasma 5.2, 12, o LTS, e também eu não tenho problema com ele, são várias versões para baixo, e ele continua rodando de forma bem fluida, e o Keiri e Neon, em todas essas atualizações, que vem sendo publicadas na distro, meu, até agora nenhum problema, tudo rodando de forma extremamente fluida, tudo rodando sem nenhuma regressão, pelo menos em todos os meus ambientes, e olha que assim, eu estou testando esse carinha, em um, dois, três, quatro computadores, três deles são de produção, assim, constante, é computador do dia a dia, um deles é um computador extremamente crítico, que é de produção mesmo, um audiovisual, e as coisas ali não podem parar, e está tudo funcionando, belezinha, como deveria estar, então, acho que vale a pena fazer esse comentário, porque, é, é muito bacana você ver um projeto, caminhando, como o, o KDE está caminhando hoje, entregando, o que está entregando, e acho que também vale reforçar aí, que, se você tem alguma vontade, de contribuir com o projeto, entra no site, procura os canais de comunicação, de repente, você, quer contribuir com código, com tradução, com, até financeiramente, eu acho que é bacana aí, é, dá uma olhadinha, no, nos meios de contato com o pessoal, e se você está curtindo, o que que eles estão fazendo, é, chega junto lá, e, vê como você pode ajudar, beleza? Antes de ir embora, gostaria de convidá-los, para o projeto, Vartroy Music, eu venho falando bastante, nesse canal, Vartroy Music, é um projeto musical, que nós temos, em outro canal, aqui no YouTube, e também, num site, se você procurar, aí no YouTube, por Vartroy, você vai achar, o Vartroy Music, rapidinho, vai estar lá, no, primeiro e segundo lugar, existe o site, também, music.vartroy.com, onde todas as coisas, são publicadas, todas as descrições, links para download, e tudo mais, e a gente acabou, de lançar, o nosso EP Daydreams, acabou não, já faz um tempinho, a gente já está, na publicação, da segunda música, chegando perto, aí da terceira, e nós estamos, vendendo, o pacote digital, por 10 reais, isso, vai ajudar, bastante o projeto, principalmente, porque, na época, do financiamento coletivo, para viabilizar, o que a gente fez, não chegamos, no, aonde nós precisávamos, chegar, em termos de valor, então, essas vendas, tem nos ajudado, a recuperar, e bater, ali, aquele dinheiro, que foi investido, para que esse CD, para que esse EP, fosse produzido, ok, eu já dei, algumas, entrevistas, falando, sobre, a produção, do EP, e vocês viram, que, ele foi, feito, utilizando, o Linux, o Keyline, e o Neon, essas máquinas, aqui, serviram, para fazer, a produção dele, o Ardor, o Tux Guitar, o Gimp, o Keyline Live, e, às vezes, as pessoas, podem perguntar, pô, mas, por que, que você teve, um custo, se, todos os softwares, eram livres, nós tivemos, um custo, porque, nós terceirizamos, a Mix, e a Master, isso daí, realmente, gerou um custo, é, um pouquinho elevado, e, foi por isso, que o Crown Funding, foi feito, para que a gente, arrecadasse, esse dinheiro, e pagasse, a pessoa, que fez, a Mix, e a Master, ok, isso, nos trabalhos futuros, não deve acontecer, tudo será feito, nesse ambiente, aqui, até porque, os valores, começaram a ficar, a extrapolar demais, e a gente, não pode ficar, custeando isso, sem ter certeza, do retorno, beleza, mas, volto a convidar vocês, se vocês estão curtindo, esse projeto musical, entra lá no site, se inscreve no canal, dá uma força, para a gente, compra aí a versão, o pacote digital, é muito baratinho, 10ão, é dinheiro de pinga, tá, você vai receber, um pacote bacana, para você ouvir, ainda vai ajudar o projeto, a se manter, vivo, e continuar, produzindo, várias músicas aí, no decorrer, dos próximos meses, e anos, beleza, e esse canal, se você não é inscrito, claro, se inscreva, dá aquele joinha maroto, compartilha o vídeo, com a galera, chama aí, os amigos, familiares, traz todo mundo, para cá, e vamos fazer a festa aqui, vamos fazer, essa bagaça, crescer cada vez mais, beleza, nos vemos, no próximo vídeo, então, um grande abraço, fui, superfuse for creation, the last page, a relief, a relief, a relief,